Bom dia! Epa! Sexta-feira, 10 horas e 51 minutos, um celular tocando em cima da mesa. Com um monte de mensagem do Zap Zap. Sai daí, Amaral. Amaral não faz... De quem é esse telefone, pelo amor de Deus? Aparece o dono. Olha aí, ó. Estão te ligando. Ei, deixa de graça. Rapaz, olha só como é que a gente pega uma cabota de... Isso aqui são os beijos, meu filho. Tem que mandar... Essa é a senha? Meu filho, alguém segura a minha digital. Mas essa aí é a senha? A coisa digitalizada aqui, meu filho. Alguém pega aqui, Mônio. Essa aí é a segurança, Marcelo. Eu não acredito, eu não acredito. E some com esse telefone daqui, pelo amor de Deus, que o pessoal quer ler as minhas mensagens aqui. Olha só. Olha, eu mando mensagem pro Rob, isso é aquela mensagem xerida, que a esposa manda pro esposo. Vocês não podem ler, é só comigo, é só entre ele e mim. Por favor. Tá se saindo bem, continua. Aí o diretor tá... Tá se saindo bem. O pessoal tá se pesando, Amaral. Não, tá se saindo... Bom dia a vocês de casa. Hoje é sexta-feira. E sabe que sexta-feira a gente sempre começa com um clima assim. Ah, que beleza. Que beleza que hoje é sexta-feira. São 10 horas e 52 minutos na capital amazonense com essa energia positiva. Uhul. Gente, desejo a você que tá aí do outro lado um excelente dia. Uma sexta-feira maravilhosa. Tá começando o fim de semana. Fim de semana de trabalho pra gente. Graças a Deus. O pessoal tá de plantão, tá de fogo em casa. Graças a Deus. Trabalho é bom que nunca falta. É bom, é assim. Pra que ficar em casa no sábado dia e tô sem fazer nada? Não é melhor vir aqui pro portão? Pergunta que eu te faço. Acho que eu venho pra cá amanhã. Vamos falar do nosso agora em pressa aqui rapidinho, que hoje é sexta-feira. Por que você tá agoniada? Por quê? Por que esse negócio assim? Tem que ligar o pessoal que tá em casa. Tique novo isso. Já tá doendo o dedo já. Tique novo. Já tá bom já. Já tá bom já. Então faz aquele ali. Vamos lá. Vamos lá, Marcia Lashman. Coxinha. Meu Deus do céu, olha. É de corriga, eu te adorei. O que que o povo não faz? Bate aqui, bate aqui, bate aqui. De novo. Bate aqui. Coxinha. Mas eu queria saber o significado disso. Você não mora, dá-lhe um tapa enorme. Falou pra bater. Deu menino. Não reclama. É, eu sabia brincar, Maral. Eu ia logo a sério. Edição de número 956. Esse aqui é o nosso Agora Impresso. Olha só, a gente traz todas as informações pra você aí de casa. Não se esqueçam de comprar o cupom das semanas premiadas, porque tem uma super moto pra você concorrer, viu? Esse é o Agora Impresso. E mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só o que interessa, por 25 centavos. São 10 horas e 54 minutos na capital amazonense. Atenção, seu Carlinhos. Atenção, seu Carlinhos. Pegue aí a câmera, seu Carlinhos. Pegue aí a câmera, porque eu e o Marcelo Azul vamos chamar ao vivo a Tatiana Sobreira na tela do programa da Comunidade, trazendo pra gente logo no início do programa desta sexta-feira, pesagem do Rei da Selva Combat 4, Tatiana Sobreira. Bom dia. Olha a travesa ali atrás, ó. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. E essa velocidade, essa braveza, como a Márcia falou, que vai ser aqui no sábado. Você que é convidado, que gosta e aprecia a luta aqui em Manaus. Olha só, já tá assim, ó. Meu amigo. Diogo, coisa vai ser feia, né? Vai nada, vai ser a bonita. Eles aqui já começaram a pesagem, Amaral e Márcia, para a luta que vai acontecer, várias lutas que vão acontecer agora no sábado. Diogo, você que é um dos organizadores do evento, o que que tá acontecendo aqui? Essa pesagem é importante também para o evento. Isso, essa pesagem é a pesagem que antecede o evento, onde os lutadores, eles têm que bater o peso combinado para poder lutar o evento, certo? Então, nós demos início aqui. São 11 lutas e todos têm que estar no peso. Caso contrário, vão ser penalizados pela organização, porque assim como nós temos o compromisso com ele, ele também tem que ter o compromisso conosco. Eu queria pedir para que você já se domine, mostrasse o pessoal que já tá pesando a movimentação. Isso daqui é importante para que o evento tenha a seriedade do evento e que as pessoas e os combatentes entre si percebam que o evento tá fazendo tudo conforme tem que ser e o estatuto do próprio evento. Exatamente. O evento em si, ele segue as mesmas regras do MMA Nacional, certa, a Comissão Brasileira de MMA. Quem é que tá pesando agora? Agora quem tá pesando é o atleta Wagner Noronha, representante da Adão Monteiro. 74,47 quilos. É um peso combinado, até 75 quilos. É um atleta muito duro. Isso aí interfere o nervosismo também, interfere na hora da pesagem? Interfere, interfere sim. Deixa eu falar aqui com ele. Vamos lá falar aqui? Foi difícil chegar ao peso ideal ou não? Você já tava sendo preparado. O seu nome? Meu nome é Wagner. Bom dia. Foi fácil, não foi difícil. Foi 17 quilos, mas... Eu fiz todo um trabalho... É seu 17 quilos? 17 quilos. Só que eu fiz um trabalho com antecedência, pra que não pudesse passar perrengue e ficasse tudo ok no dia da pesagem. Qual a categoria? Até 75 quilos, peso combinado. Pesagem é oficial, né? Vamos ver aqui. Tem como subir de novo só pra gente mostrar que você bateu o cravado. Tem como a gente mostrar aqui o peso dele? Vem aqui, Sidomi. Sobe aqui. Você teria que chegar com quantos quilos? 75. Então... 74 e 45. Pinto nervoso aí na hora? Nada, tranquilo. Agora quem vai te enfrentar? Quem é que sobe aqui? Vem cá, Jackson. Agora a gente vai ver, né? Tem que pesar primeiro, né? Exatamente. Tem que pesar primeiro aí o atleta, porque... Vale lembrar que os atletas, eles veem uma perda de peso muito grande. Então tem atleta que chega a perder até 15 quilos pro combate. Ele perdeu 17 quilos aqui só pra chegar à meta do peso ideal. Exatamente. Ou seja, eles passam por todo o processo de perda de peso e de desidratação também. Vamos ver aí se chegou, né? 74 quilos e 600 gramas. Vai ser pancada, hein, pai? Boa. Salve de palma pro atleta. Isso é até hoje. Amanhã é a nossa vez. Isso daqui, então, você levou quanto tempo pra chegar a esse peso? Aproximadamente de dois semanas. Treino intenso. Agora vem a hora daquela encarada, é? É. Práximo. Quantos quilos você tava? Tava com 82. Aí baixou pra 74. Quem? Quem ganha? Quem ganha? Você ou ele? Vamos ver aqui. Eu gosto dessa parte. Eu acho tudo, Amaral e Márcia. Vem cá, meu amigo. Encarar. Vamos encarar de frente aqui. Essa encarada. Vem pra cá, Jackson. Fica aqui, os dois. Vamos ver aí. Olha aí, o Rei da Selva, nesse sábado, são quantas categorias? São 11 lutas, estão divididos até em 6 categorias. E essa luta aí é uma luta das mais esperadas, são dois atletas extremamente experientes na luta, tanto no Muay Thai como no Jiu-Jitsu, e estão voltando pro MMA agora. São muito conhecidos do pessoal do Amazonas aí. A pesagem oficial vai até que horas aqui? A que vocês fazem? A pesagem hoje vai até volta de meio-dia, né? Porque aqueles atletas que não conseguiriam bater o peso no momento da pesagem ainda tem uma tolerância pra que tenta tirar alguns quilinhos aí até meio-dia, caso contrário. Aí vai ser penalizado pela organização. Olha, vale lembrar que é a primeira vez na televisão amazonense que a gente mostra a pesagem, que é um passo importante para que os lutadores estejam, cada um, em seu peso ideal, para que a pesagem oficial seja validada também para cada um dos lutadores possam competir. Mediante o peso daqui é que sai a decisão amanhã. No quarto, rei da selva, menino do céu, o homem, pra você conseguir ficar nu. Qual é essa categoria aqui, Diego? Essa categoria é a categoria leve, até 70 quilos e 300. Vamos ver aqui, Sinomi, mostra aí quanto foi que bateu o peso. 70 quilos e 300 gramas. É até 70 quilos e 300, ele fica? É, até 70 quilos e 300, inclusive ele tem uma tolerância de mais de 300 gramas. Então esse é um atleta aí que já lutou o nosso evento, lutou o evento passado, o rei da selva 3, ganhou no primeiro round por nocaute técnico. É um atleta duríssimo, que vai fazer uma super luta contra o Victor Castro, da Kratos também, que logo, logo vai estar pesando aí, vamos fazer uma encarada aí pro público ver. E nesse momento também, quem faz a conferência aqui do peso dos atletas, ele que é um dos lutadores também aqui, considerado aqui na região norte também, faz também a fiscalização, conhecido como o Pato, é isso? Isso, o Robert Pato. É o Pato, mas por que o Robert Pato? Porque finaliza mesmo? Não, também, também, mas é porque antes tinha o pé torto bastante, aí ficou o Pato, aí todo mundo pegou e ficou o Pato. Então, você com essa experiência que você tem de lutador, a importância nesse momento da pesagem para o lutador e pra também fazer por quê? A própria categoria, as categorias aqui apresentadas e o combate também, que é o rei da selva e isso é importante. É, com certeza. Aqui mostra primeiro o profissionalismo do atleta, né? Que é a perca de peso, é um trabalho árduo, é um trabalho que exige muito do atleta. E depois amanhã é só festa, amanhã é hora de trabalhar. Aqui que é o sofrimento. Outro sofrimento vai ser o Victor agora, que vai chegar aqui, o opositor dele chegou a 70 quilos e 200. Agora vamos ver se o Victor vai conseguir alcançar o peso esperado. A categoria deles... Mostra aqui, Sidomi. Esse é o Victor. Sidomi, dá a volta aqui, Sidomi, pra ver aqui. Deu quantos quilos? 69,500. Victor, você emagreceu muito. Quantos quilos? Você lá no programa, quando foi lá nos estúdios, estava bem acima. Quantos quilos, Sebastião? Isso, é... Perdi 14 quilos em 18 dias. Diretor, preste atenção. 14 quilos em 18 dias. Eu acho que você... Viu, diretor? Vai ter que me encarar. Diretor Ivan Nascimento. Você e o Emi Fadu vão ter que vir pra cá, ó. Cadê a encarada? Vem cá. Vamos fazer a encarada aqui, viu, diretor? A importância pra um atleta, pra chegar... Vamos mostrar a encarada dos dois, Sidomi? Pode mostrar aí. Pra chegar a esse ponto, nesse nível. Atletas que perdem de 17 a 14 quilos, isso tudo é feito uma preparação alimentar também, pra que eles não possam ficar assim, desse jeito. Enfim, ficar com a força. Exatamente. Eles já vêm fazendo um trabalho, já com antecedência, até mesmo porque não é qualquer pessoa que pode chegar a perder 17 quilos em apenas um mês, dois meses, certo? Tem todo um trabalho, tem um acompanhamento com nutricionista também. E eles são treinados pra isso. Daqui esses atletas vão pro mundo inteiro. Com certeza. Aqui o Rei da Selva, ele costuma revelar vários talentos. E com certeza, como o Amazonas é uma terra de guerreiros, que são exportadores de campeões, com certeza daqui também deve sair um grande campeão. Quantos atletas vão passar por aqui? São 22 atletas. 22 atletas. Isso só tá começando. Mas daqui a pouquinho eu retorno. Mas vem comigo aqui. A gente volta já, porque o combate da pesagem oficial só está começando aqui na tela do SBT. Marcial Asmar. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui junto com a Marcial Asmar. São 11 horas e 3 minutos. Daqui a pouco a gente volta com outros detalhes do Rei da Selva Combat 4 ao vivo da quadra da Aparecida. Que bacana essa pesagem, Marcial Asmar. Bacana, bacana mesmo. A quantidade de peso que esses atletas tiveram que perder pra poder estar ok nessa pesagem. Vou lhe falar também quando chegamos a 11 e 3, que ainda nesta edição do Agora tem as informações da comunidade, tem destaque de polícia. O que é, diretor? Secão. Ele sabe falar? Ele não precisa falar. Ele diz que tu fala muito, mas quem fala muito é ele. O Agora já está no ar.